Tudo pronto, meu brother? Tudo beleza? Um abraço, pessoal da PM, pessoal da Caatinga, que já chegou aqui na área. Um abraço pra vocês, valeu. Tá aí, gente, ó. Só dizer pra vocês que agora chegou a hora. O bicho vai pegar. E aí, ó, pesadinho. Canal Dinho Bahia Oficial Divulgações no YouTube. Você vai puxar isso aí? Caia, que aí a galera vai dar risada. Mas beleza, tudo bem. Tudo pronto. Ainda hoje, você vai curtir. Pega aí, Fio e Leandro da Pesadinha. Porque a partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal de Cícero Dantas, com vocês, Belo do Forró! Boa noite! Berton Gravações. Um moral de Cícero Dantas Bahia. Isso é Belo do Forró! Boa noite, meu povo! Sai do Machu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Bora, ré! Ei! Agora, no TEN! É do MAPAIS! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Eita, conheço, tchau, tchau! Chegou o sucesso da região, papai! A gatinha sobe e desce, no invalo desse som O belo do forró, que é sucesso na região Tô trazendo uma dança nova, e a galera pega Bota a mão pra frente, olha você pra frente Na dança do bar, vai Ai, 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 ai Sobe e desce, desce e reveste E é assim que a gente vai Ai, 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 ai Sobe e desce, desce e reveste Todo mundo pra chegar pra frente A selma de fogo, a soma de fogo Tá gostoso, tá gostoso Isso é belo do forró A gatinha sobe e desce, o embalo desse som O belo do forró, sucesso na região As casas quando perdem muito, que a galera perde mais Joga a mão pra frente, bota a mão pra frente na audiência Ai, 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 sobe e desce, desce e remete E é assim que a gente vai, ai, 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 sobe e desce, desce e remete Olha a sapatinha, olha a sapatinha, olha a sapatinha Meu parceiro é louco, prefeito, meu parceiro velho agora Agora eu danço, eita mamãe, e já ir na percussão Tá gostoso, tá, 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 mais um, diodo no céu, eita mamãe pra frente ou não Joga pra cima, rapaz Cleberton Gravações, um moral de Cícero Dantas Bahia Direita, esquerda Direita, esquerda no meio Direita, esquerda no meio Direita, esquerda no meio Direita, esquerda no meio E todo mundo se jogando, vai jogar o meu solinho Se abrir o sol do paredão, todo mundo vai curtir Aumenta o solinho que eu medo, parceiro Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Rola a sapatinha, rola a sapatinha Rola a sapatinha, treme, 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 treme Parou? De ladinho, de ladinho Vocinha no joelho, tá gostoso? Direita, esquerda, no meio 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 Todo mundo se jogando, vai jogar o meu salão E a bolsa do paredão, todo mundo vai curtir Aumenta o solinho que eu medo, parceiro 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 Agora é assim, ai, ai Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Joga pra cima, olha a sapatinha Olha a sapatinha Vinha, vinha, treme, treme Isso é belo do forró Na frente, na frente, eita mamãe Chegou o sucesso da região, papai Olha, demora pra pegar, mas quando pega vai Todo mundo quer andar, dá seu jeito do papai A galera viaja no barulho que ela faz A minha cgzinha, a safadora Demora pra pegar, mas quando pega vai Todo mundo quer andar, dá seu jeito do papai Olha a cgzinha a mais, fulana da Bahia assim, ó Eita mamãe Olha a cgzinha Olha a cgzinha Olha a cgzinha Eita sonjona, fortaleza, moça, velho Demora pra pegar, mas quando pega vai Todo mundo quer andar, dá seu jeito do papai A galera viaja no barulho que ela faz Dá seu jeito do papai Demora pra pegar, mas quando pega vai Todo mundo quer andar, dá seu jeito do papai A galera viaja no barulho que ela faz Olha a cgzinha do belastro Mais um show com a qualidade de Camiton Gravações, o Estourado da Bahia Chegou o sucesso de sincero dano Olha a cgzinha Olha a cgzinha Olha a cgzinha Olha a cgzinha Tá gostoso Boa véi Joga mais uma Eita mamãe Isso é pelo do forró Joga mais uma Vem Manda um abraço Vem Meu parceiro RM Gravações de cansação Olha que escuta esse som Escuta esse som Vem bailar o seu corpo Swing aqui é bom Escuta esse som Escuta esse som Vem bailar Agora sim, Belão Olha, botou, tirou Vipão Botou, tirou Subiu Vipão Botou, tirou Subiu Botou, tirou Subiu Vipão Na academia No faredão Quando escuta esse som Falaça a multidão Olha o sucesso da região assim, ó Olha que escuta esse som Escuta esse som Vem bailar o seu corpo E o swing aqui é bom Escuta esse som Escuta esse som Olha essa ganagem como é Olha, botou Botou, tirou Subiu Vipão Botou, tirou Subiu Vipão Olha a sabadinha Olha a sabadinha Samba Samba Tô pisadinha, papai Correta pro gravação, hein Na academia No faredão Quando escuta esse som Balança a multidão Academia Olha como é, ó Olha que escuta esse som Escuta esse som Vem bailar o seu corpo E o swing aqui é bom Escuta esse som Vem bailar o seu corpinho Olha, botou Tirou Botou Tirou Subiu Botou Tirou Subiu Botou Tirou Oh, vai Olha a sabadinha Olha a sabadinha Olha a sabadinha E treme, 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 treme 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 balão Treme a sua bondinha Treme, treme Exclusividade Cleberton Gravações O Moral Você é moiola? Você é moiola? Cheguei em casa, uma fofocada O meu vizinho brigava com a namora Ele queria regolar só Ele dizia, vou pra madera e ela não aguentava Cheguei em casa, uma fofocada O meu vizinho brigava com a namora Ele queria Ele dizia, senhor MQS É, volta devagar, senhor Bota, 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 bota Tira, 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 tira Bota, 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 bota Tira, 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 tira Boto, tira, boto, tira, boto Boto, tira, boto, tira, boto, tira, boto Agora, agora tem Samba, bota, bota Isso é belo do forró Cheguei em casa, uma fofogada mais O meu vizinho brigava com a namorada Ele queria regular o som Eu disse, bota o velão de vanazinho, tá gostosa Cheguei em casa, uma fofogada mais O meu vizinho brigava com a namorada Ele queria, eu disse assim hoje Agora devagar, seu sacanagem Bota, 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 bota Tira, 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 tira Bota, 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 bota Tira, 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 tira Bota, 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 tira A brasa é o funarange, a funarange Olha o vai lá O meu amor avascoa Você bota a padeira, ela mora avascoa Você bota a padeira, é o amor avascoa Você bota a padeira, ela mora A bolola Aí toma vai Joga pra cacinha Joga pra cacinha Pazinha no joelho, tá gostoso Ai, que delícia Ai, que delícia Quem gostou dá um gritão Belão, mandar um abraço especial A nossa prefeitura municipal de Cicero Dantas Nosso prefeito Elânio Nosso vereador Fofão Não é isso? É, tô morado demais sempre A gente está aí colado com a prefeitura Bom demais, mandando um abraço também Graças a Deus, meu parceiro baixinho E a galera aí da prefeitura É agora que o bicho vai pegar Um abraço pra galera das campinas Eita mamãe Beludo Cleberto Gravações O Ronaldo da Bahia E assim ó De Ferrari ela vai De banditinho muito mais Pazinha de jatinho e dá um rolé É, por Dubai vai Estilo cheio que eu sou Deu mais e um amor Os mora tão cortando Hoje eu tô aqui, tô Caluchatão cola em mim Pode vir, que eu tô aqui Eu sou o magnate E elas miram no gordinho aqui Vou te mostrar como tem que ser Como tem que ser Te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Veludo do forte O sucesso desse sério Esquerda, direita Bora véi Diogo no saco De Ferrari ela vai E Ferrari ela vai E, e, e Tocinha de jatinho e dá um rolé É por Dubai vai Estilo cheio que eu sou Deu mais e um amor Os mora tão cortando Hoje eu tô aqui, tô Caluchatão cola em mim Pode vir, que eu tô aqui Eu sou o magnate E elas miram no gordinho aqui Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar Iiii 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 Diogo no saco Isso é veludo porra Deixe aí na permissão Joga mais uma que é sucesso O sucesso de Sinceros Netas Diogo E outra passa de boa Mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Grava e batendo ela vai enlouquecer Ela passa de boa Mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Se já virou moda na Bahia Vai, vai Vou batendo o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Vou bate, vou bate Descendo até o chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum Se já virou moda na Bahia O bumbum no chão É luto Ela passa de boa Mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Grava e batendo ela vai enlouquecer Ela passa de boa Mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Se já virou moda na Bahia Vai, vai Bate, bate Bate o bumbum no chão Bate, bate Bate o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum Batendo o bumbum no chão 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 E outra ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Grave batendo ela vai enlouquecer Ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Se já virou moda na Bahia, vula Vai, vai, vou batendo o bumbum no chão Ó bate o bumbum no chão Ó bate, ó bate, descendo até o chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Deixa eu levar produções É luto Ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Grave batendo ela vai enlouquecer Ela passa de boa, mas não aguenta ver O fundo do carro com o som ligado Se já virou moda na Bahia, vula Vai, vai, bate, bate, bate o popozão Bate, bate, bate o popozão Vem, ó batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Tira ali fora pra do sul Tira ali fora pra do sul, hein Tira ali fora pra do sul, hein Pelo pro forra Cleberton Travações O moral da Bahia Ei, Raul, vai Você é boiola, hein? Você é o sacerdote É a sacerdote Diodo Moussa Tome Clabeto Gravações Qualidade Digital É assim ó Você só pensa em enganar Só vai pra cama Misando interesse total Me beija e diz que me ama E eu vou me iludindo nesse amor Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor E você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto é assim ó Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis Me envolvi Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis Meu prefeito Elânio Meu vereador Fofão Bora véi Sou Jô da Fortaleza Sou Jô da Fortaleza E já ainda aperta o som Eu disse só vai pra cama Misando interesse total Me beija e diz que me ama Nas suas façanhas Nas suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor E você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira É assim ó Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas Você é maior, né? Foi eu que quis Me envolvi Mesmo sabendo O sucesso da região O sucesso de sincero notas Pelo do Forró Joga mais um Aquece o sucesso Olha a dancinha Sai do chão Um, dois, um Claderton Gravações Um moral de Cícero Tantas Bahia Aquece Tem pancada E qualidade É assim ó Ha 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 Eu disse essa nova onda Se liga não esqueça O toque mar delante Batendo na tua cabeça Não tem como evitar Essa dança contagia O corpo perde o controle E vai fazer Dancinha 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 Vai na dancinha Vem na dancinha Vem na É assim ó E vai na dancinha Ou vai na dancinha Ou vai na dancinha Cabeça, hombrinho, cintura e mãozinha Vem na dancinha Pelo do Forró O melhor forró do Brasil E essa nova onda Se liga não esqueça O toque mar delante Batendo na tua cabeça Não tem como evitar Essa dança contagia O corpo perde o controle Vai fazer Dancinha 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 Eita, baixinho Dancinha 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 Agora vai na dancinha Eita, mamãe Isso é belo do forró Bora, véi Eita, gravações O moral de Cícero Cantos Bahia Da China O passinho do satané A mão direita Vai na frente A dancinha Vai fazer A mão direita Vai na frente Olha o sabor Safazinho E vai fazer Uh Hey Choro 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 Chora pra cima Vai Isso é belo do forró Na pijadinha A mão direita Vai na frente A esquerda Vai também A gatinha Vai dançando Vai fazer A mão direita Vai na frente A esquerda Vai também Minha gatinha Joga pra cima Joga pra cima Agradecer a Prefeitura Municipal de Seno Dantes Belão Fazendo mais um evento massa Dessa vez aqui em São João da Fortaleza Nosso prefeito Elânio Nosso vereador Fofão Eita, tá chegando mais sucesso Safadinho Bora botar pra descer Belo do forró Na pisadinha Vai deixar ele travado Travou Tá gostoso, tá? Tira o pé do chão Vai, vai Cláudio Abertom Gravações Um moral que fizeram tantas paia Pisadinha, vai dar assim, ó Vai, direita Esquerra Não vai Direita, esquerra Vai Gostoso, gostoso Tá, tá, tá Esse é o carro que balança Minidia Tô de anjo É você Tô de anjo Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Se eu manto, ela desce Eu manto, ela sobe Essa veta Mundo doida E com ela lhe Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai E o remaja Jogê Aba, 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 aba Dança Dança Boa, safadão Boa, mano Boa Isso é belo do forró Aba, 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 aba E o remaja Esquerra Ai, do meu amor Safadinho Bora, velho Você é banhona, velha Você é banhona, velha Você é banhona, velha Vai na regra do meu barquinho Vai na regra do meu barco Vai na regra do meu velho, eu dou fofão O gostoso é o sol Vai, toma, 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 toma Isso é belo do forró Eita, mais um Oh, bacadinha, bacadinha, bacadinha Olha o tapinha Olha o chutinho Olha o chutinho, tapinha Cleberton, gravações O moral da Bahia Ah, você quer isso, hein? Treme, treme, treme É granada, jogada É granada, jogada Se eu te pegar de jeito, você vai Pra na minha, é tapa, gostoso Pra pra na mudinha Se eu te pegar de jeito, você vai Mãozinha no joelho Mãozinha no joelho Tome, ganho, tapinha Tome, ganho, tapinha Tome, ganho, tapinha Tome, ganho, tapinha Vem doce pro fralda Quem é coritiano? Tome, ganho, tapinha Eita, eita, boa Essa negra é uma Que essa negra safada É granada, jogada É granada, jogada Eita negra, magro Essa negra é só Que é um de uma dança É granada, jogada Se eu te pegar de jeito, você vai Pra na minha Tá pra gostar, sou Tá acabando a bundinha Se eu te pegar de jeito, vou Olha o bracinho Tocadinha, bocadinha, bocadinha Oi, Otapinha É Ô, bocadinha, bocadinha, bocadinha Oi, Otapinha Novinha Foca, 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 foca Gostoso, tá gostoso, tá? Só tá gostoso, tá gostoso, tá? Tá? Ai, que delícia Chegando mais um, é do sapato Corre Isso é belo do forró Ah, que santinho Tá chegando mais um Ai, oi Leberto Gravações Leberto Gravações O moral da Bahia O B.C. chegou Quando eu perdi minha moeda E por reboar, baixinho e pega Quando eu perdi fogo real Eu quero ver todo mundo É do chão Vai Senta, 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 levanta Senta, levanta, senta Ai, oi Senta, levanta Senta, levanta Oi, oi Tira, tira Vai, vai, vai Oi, oi Show É agora que o bicho vai pegar Quando eu perdi minha moeda Reda, reda Reboa, baixinho e pega Pega, pega Pega, pede fogo real Rau, rau, rau É todo mundo até o chão Vai Até o chão 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 No vestido de visão Vai Mais uma E logo no saco Vem, vem o sapatão Vem, vem o macho Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Boa O sapatinho do saco Vai adorar E é a dança do muir E também na peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a muir E a muir é pra ser melhor Tem que rarar na peneira Vira o bumbum Agora a senhora É na peneira, 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 é na peneira É no muir, é na peneira, é na peneira, é no muir Vai Tem que rarar na peneira, é na peneira, é na peneira Chegou o sucesso da região Um sucesso de Sincero da Praia É o forró Na pisarinha Dobra os poça, dobra os poça, dobra os poça Chega pra cá minha é paçoá E agora eu vou mostrar, vou fazer o outro estilo O que vocês vão adorar, é a dança do muir E também da peneirinha, e o cara pra ser bom Tem que mexer a mulher, e a mulher pra ser melhor Um abraço pra todos, é pra ser melhor ainda Tem que ser na vaga É no muir, é no muir, é no muir, é no muir, não vai pegar E agora vira o muir, vira o muir É fóio, é dança, vai Mais um show com a qualidade de Cleberton Gravações, o Estorado da Bahia. Daqui a pouquinho tem breve, viva a galera, perceba o Demar Miquet. Miquet, essa música aqui é nossa estorada em toda a região. O nome dela é A Vida é um Deserto. Chama, Belão. Pra quem tá apaixonado, levanta a mãozinha pra cima. Cleberton Gravações, o Moral da Bahia. Pra quem tá apaixonado, eu vou começar a tomar um agora. Vamos deixar um ar. Sem você aqui, não consigo nem dormir. Pensando em ti, tão difícil para ir. Uma da mão. Eu começo a te brigar, mas você nunca me atendi. E eu começo a chorar. E sabe, solta a voz e diz, vai. Nunca mais eu vou. Eu vou te fazer sofrer. E ver se vai o amor. Eu não sei mais viver. E nunca mais eu vou. Eu vou voltar a ver o amor. E se você cobrir. A vida é um. Eu vou se alegrar. E se você cobrir. E no seu amor. E os senores do Furo. E assim, ó. Sem você aqui, não consigo nem dormir Pensando em ti, não é difícil para mim Uma da manhã, e eu começo a te ligar Mas você não me atende, e eu começo a chorar E nunca mais eu vou te fazer sofrer Vem se volta, amor, que eu não sei mais viver E nunca mais eu vou te fazer sofrer Se você orrer por perto, a vida é um olhar Eu vou te fazer sofrer E nunca mais, amor, que eu não sei mais viver E nunca mais eu vou te fazer sofrer Se você é tão perto, a vida é um deserto E se você é tão perto, a vida é um deserto Já chegando mais uma nossa Já chegando mais uma nossa Você tá mamãe, vendo no fogo Você tá de medo Isso é verbo do fogo Homem, vem me pão à força Você chorando toda aquela noite Na primeira vez que eu te vi Me apaixonei, você é meu lado Foi Deus que mandou você pra mim O seu namorado me deixou assim E eu vou fazer você feliz Essa é a nossa Vem dar uma chance, meu amor Eu vou te amar mais do que ele Você é minha alma gêmea Pra sempre eu te amarei Me dê uma chance, meu amor Eu vou te amar mais do que ele Você é minha alma gêmea Pequenho azul, vai lá, vai! Tome! 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 Vem ter uma chance em ver o amor Eu vou te amar mais do que ele Você é minha alma, gente Pra sempre eu te amarei E aí, vai E aí, paixão, seja uma fortaleza massa Eu prefeito ela, meu Perido por mal Azul, jogar mais um arreperador novo, vela Pra paixão nas colações E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Um, um, dois, três Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tente te encontrar Faz nada além de mim De onde estou? De onde estou? Posso ver O caminho que me leva a você Me chamar na cima, pai! Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa Não vou pra mostrar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Faz nada além de mim, de onde estou Posso ver o caminho que me leva e me leva a você Diz pra mim, o que eu já sei, tenho tanta coisa De mim, diz pra mim, sobre você é a hora certa pra recomeçar Eu não vou, eu não vou, eu não vou, na pista que eu não sou sucesso E aí, surgiu a fortaleza, é o massa, é o massa e o som Joga mais uma, é o sucesso É o pessoal E aí, e aí, e aí Joga mais uma, é o sucesso E aí, e aí, e aí É mais ou menos assim, é só, pros apaixonados E o que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar, um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das loucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão tão mexendo pra ligar Vendo aqui, sincero, quatro Você que sabe, amor Se a gente ficar junto, dá um tempo Mesmo assim, eu te espero, te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Sozinho Minhas mãos tão mexendo pra ligar Vendo aqui, sincero, quatro pra falar Oh, 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 oh Sei que já, meu amor Se a gente ficar junto, dá um tempo Oh, 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 oh Sei que já, meu amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas é isso, eu tô perto, tô perto Coração Show! Yeah, bala no forró Alvinho pra vocês Yeah, show! Joga a mão pra cima aí Tira o pé do chão Quem torce pro venga Aê! Quem torce pro coro Um, dois, três! Tira o pé do chão Dois, dois Essa é a nossa Não vou pegar essa menina Só pra ver ela que ela Só pra ver se ela dança Forma de um com o velão Vai descendo, vai descendo Rebolando até o chão Bota a mão no joelho Mas não toque assim Vai Desce que tá dois soz Vai! Desce que tá dois soz Vai! Desce que tá dois soz Tá dançando o leite O outro lá E ali eu tome, 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 tome Vai! Tome, 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 tome Vai! Desce que tá dois soz Tá dançando o leite Tira o pé do chão E aí Tá bom, vai Olha o tiro, olha o tiro Cleberton Gravações Um moral de Cícero Dantas Bahia Vou pegar essa menina Só pra ver ela quebra Só pra ver se ela dança Forma de um com o velão Vai descendo, vai descendo Rebolando até o chão Essa dança é E pina o bumbum E pina o bumbum E desce Vai! Desce que tá dois soz Vai! Desce que tá dois soz Olha o tiro, olha o tiro Vai! Desce que tá dois soz Vai! Desce que tá dois soz Tá dois soz A volta é para o meu crime Tome, 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 tome Você é o goiola, hein? Aqui é mágico Mais um show com a qualidade Cleberton Gravações O Estourado da Bahia Baxinho, o palco vai cair Baxinho Tem que ser palco de estimento Pra esse senhor banquinha Agora eu vou te bastar Baxinho Como se dança com uma doeste Fazendo o movimento Todo mundo nasce Pode dançar com ele Pode dançar com ela Com o mundo você faz assim Com o mundo você faz assim Com o mundo você faz assim Assim, 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 assim Com o mundo você faz assim Com o mundo você faz assim Todo mundo num braço Baxinho Ei, agora eu vou te mostrar Como se dança o comandor Fazendo o movimento Ei, deixa aí na percussão Agora eu vou te mostrar Como se dança o comandor Fazendo o movimento Todo mundo assim, só pode dançar com ele Pode dançar com ela Comandor você faz assim Comandor você faz assim, assim Quero pedir desculpa Hoje era pra eu te trazer na sanfona Na sanfona deu pau, não ganhou parte não Nós estamos tocando dentro do dia Vinte e oito Vamos falar pessoal Cleberton, gravador Eu não tenho preconceito de ser vestibar Comandor você faz assim, assim Não sou comandor Com o irmão Nosso rock stop joga Chegou rock É que o atalmo é sopia Joga, mancinha Vai, vai, vai Oh, e brinco da galera 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 Gostou no bingar com o limão Lançou rock, top, jota, setor E limão, não eu sou piada Joga pra cima Oh, e o brinco da galera Oh, tristeza que vai Oh, e o brinco da mesma Nossa Oh, e o brinco da galera Oh, tristeza que já era Oh, cantando na mesa Joga pra cima O brinco da galera Eu brinco E o dar preto Uma festa que eu cungo HUM Quem tá voçando Dá o gritão aê Miquelos, toma safadão Em nome da prefeitura Polícia e Paulo Sérgio Dantas Nosso prefeito é Lânio Nosso reino é um povão Joga pra cima O meu Deus, meu Senhor Me ajuda, por favor É na escola, no trabalho, ou na faculdade Tô viciado Yeah! Zab, 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 zab Zab, 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 zab O sucesso da região chegou Esquerra, guia E assim, ó Oh meu Deus, meu Senhor Me ajuda, por favor É na escola, no trabalho, ou na faculdade Eu tô viciado Uh, 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 uh Tô zab, 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 zab Tô zab, 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 zab Tô zab, 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 zab Zab, zab, zab Suíga, suíga Pelo do Neste Jovem Tô zab, 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 zab Leberton Gravações O Moral de Cícero Dantas Maria Pachinho 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 Velão Rapaz Onde é que fica o poder das mulheres, velão? Não Não é na cabeça Não é no pé É na tcheca Mas o poder está na tcheca O poder está na tcheca O poder Pedala Pachinho 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 1 6 Cléberton Gravações O Moral da Bahia As amendendora Se você pensa que a mulher é voz Se o Pachinho Pense aqui na relação E fala mais rápido Cai os pagodeiros Os pagodeiros de plantagem Tão pra ai viu A mulher que manda no homem Depois Faz agora no colchão Sabe por que é novinha? É que o poder É que o poder É que é É que é É que é É amor E o poder Suíga! Suíga! Vem a sua dança Merda! 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 Agora sim, peró! Agora vamos chamar de um jeito Tô achando um bom carinho Ai, que delícia! A bolacha tá demora Tem que descer até o chão Botar a bolachinha no chão 1, 2, 3, Alice Eu disse, a bolacha no chão A bolacha no chão Desce lá no chão A bolacha no chão A bolacha no chão A bolacha no chão É assim, ó E a morena E a lourinha E a pequena E a ruivinha A sapatinha E as gordinhas Geral As novinhas portam a bolacha no chão Eu disse, a bolacha no chão 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 Suíga Suíga Belo do Pó Mais um show com a qualidade Cleberton Gravações Ou Estourando na Bahia Um, dois, três Você que gostarão que tá no comando me vem me rolando Eu bagaço Eu bagaço E se fiei Eu bagaço E se fiei Eu bagaço Sai da frente Sai da frente da minha Sai da frente da minha A casa vai cair, papai E saca a frente da minha Eu bagaço E se fiei Eu bagaço E vai 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 Velão Você não quer fazer agora Não vai deixar pra depois Agora né O tempo tá pouco né velho Vamos fazer a carreirinha da paz E a galera vai fazer a carreirinha Vai bagunçar tudo agora velão Todo mundo fazendo viu Vai bagunçar tudo Um, dois, um, dois, três E vai E vai E vai E vai E vai Tem que ser mais forte Tem que ser mais forte Tem que ser mais forte Tem que bagunçar tudo Pra derrubar o palco agora Agora vai derrubar o palco Na pisadinha dos seus Eu falei pro meu parceiro baixinho Que era fazer um palco em cima Um, dois, um, dois, três E dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha E dá uma carreirinha, dá uma carreirinha Vamos fazer sucesso, meu irmão! Três vaginhos foram para a cia Além das montanhas para brincar A mamãe gritou! Quá, 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 quá Quá, 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 quá Brasil, Brasil, chuíca que é sucesso Pelo duco, o melhor forró do Brasil É assim, ó, é assim, ó Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu E dá pra dançar uma rocha junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta, ela descobriu Todo mundo fazendo o quadradinho Um, dois, três, zee E quá, comem Cô, estouaki Suíca que é sucesso Mais um show com a qualidade Bebe com gravações O Estourado da Bahia Joga mais um Tio do do Céu Além pelo do Flamengo Bebe com gravações O Moral da Bahia De tomar aquela sombra, ela desce 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 Moreira, maravilhosa Onde passa e comora Enjuada na venta, brindada Sobendo em tequila e chão na praça Essa vida é chapa quente Ela é uma deliciosa E a gente vê que cena Louvacena O solinho mais estourado da região Olha em cima e embaixo Um pro lado e pro outro Pra frente e pra trás Em cima e embaixo Olha pra frente Olha carinha, velão Vem! Eu disse a moda, tome, tome, tome Mas se também gostou, vai cair o dia Pegada de baiano Contrada de locação Todo mundo arranjando Olha o belo Em cima e embaixo Pra frente e pra trás Uh, a loja, amor Em cima e embaixo Pro lado e pro outro Pra frente e pra trás E aí Ê Número Jogar mais um Olha que é moda na Bahia, todo mundo vai fazer Até o dia amanhecer, pegada de baiano, tanta debrogação Todo mundo arrochando com um belo safadão Em cima e embaixo, na frente e atrás Em cima e embaixo, um pro lado e pro outro Pra frente e pra trás, fecha de gostoso Eita, mamãe Eita, mamãe Ui, cachora, volta a passada Ui, cachora, volta a passada Cadê os cantos? Tira o pé de um, dois Eita, mamãe Eu vou, que 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 eu vou, E vou procurar as cadera Cadê os cão de raça E vou procurar as cadera Perton, gravações Um moral de Cícero Tandas Bahia Eu vou, eu vou, eu vou Fala madrinha Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Ah, eu vou, eu vou Que algo no praxe Eita, chope Uh, uh, uh E logo, vamos lá Mas só de arraxar com a bunda gostoso você implica Só na olhinha do ar, rebolando em cima Só na olhinha do ar, rebolando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ufa, macerê Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Agora pode dançar com as mina, pode dançar com as gadinha Pode dançar com as colega, pode dançar com as prima Só na olhinha do ar, rebolando em cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Colter no joelho, come Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E vou consigo, eu vou, eu vou, eu vou Eita, mamãe, vai te amo no céu Cleberton Gravações Um oral de Cícero Tantas Bahia Me quer safada É assim ó Olha no bingo de tarde Vou no orelhão Tá ligado na alquinha Eu vou pra dar um rolé Ver a cidade com o belo do forró Desde a época do Maceió Eu sou boa extensão Eu sou bebê, bú, bú, bú Na pista Sabe o meu nome? Me quer a safadão Me quer a safadão Joga pra cima E da voce e dupando E da voce e dupando E da voce e dupando É um roloco Oi, 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 oi Tchim Tchim pra Paraparo Tchim 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 T Viva de latinho, viva de latinho Viva de latinho Vura, vura, vura Vura, vura Olha a sabadinha Olha a sabadinha Viva, 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 viva Vem a do fofó Vem a do fofó Vem a do feitão Vem a do fofó 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 Obra as perninhas Nesse movimento Pra dentro, pra fora Pra fora é assim agora Olha pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora, pra fora Pra dentro, pra fora, pra fora Pra dentro, pra fora Olha a sua magia Olha a sua magia Chama mamãe Com pisadinho Velo do forro Com gravações Com gravações Com gravações E todo mundo sem jogar Todo mundo quer dançar Chega pra cá Isso é belo do forró Vai no campo dele tirar Chega pra cá Chega pra cá Que a novinha tá fazendo Passando a solaragem Olha o pacinho como é, ó Reabra as perninhas Desse movimento Pra dentro e pra fora Pra fora e pra dentro Reabra as perninhas Desse movimento Pra dentro Agora de lado Pra dentro Pra dentro e pra fora Pra dentro Pra fora e pra dentro Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra dentro Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Bora sambadinha Samba, samba, samba Mamãe Samba com esse Pia Que brilha a bundinha Toma um chutinho Pia Você é melhor Tô Você é melhor Essa que é a onda Está chegando ar e chegando o ovo Pinas uma, novinha, vai Vai pra cá Vim se abenço no forró Faz o povo delirar Vai chegar pra cá Vai chegar pra cá A novinha tá fazendo o pacinho Olha o passinho, tá bom, é que o laranja é assim, ó Guerra para as perninhas Nesse movimento Pra dentro e pra fora Olha pra fora e pra dentro Vai Guerra para as perninhas Nesse movimento Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Tô subindo tudo na minha Olha pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra fora Pra dentro e pra fora Kleber com gravações Um moral na rainha Eita, eu estivei lá dos melos Foi bom demais, rapaz Eu não vou Um brinão foi bom demais Lá dos melos E ela mesma outra Perdeu a noção Na faixa da nossa Da banana de pressão Ela deve toda Perdeu a noção Aprenda a dancinha assim, ó Coloque uma mão na frente A outra na cabecinha Quem tá comendo água Da-da-da Gira, gira E vai girando E quando ela bebe Ela bebe a noção Ela bebe a noção Ela bebe a noção Ela bebe no paletão Ela faz a tosia Já virou sucesso Não toca na cara Não toca na cara Não toca na cabeça E quando ela bebe Ela bebe a noção Ela bebe a noção Ela faz a tosia Ela bebe a noção Ou o que que O que que Uma mão na frente A outra na cabecinha Gira, gira, gira a sapadinha Coletron gravações Qualidade digital Olha a banha Olha a sapadinha Olha a sapadinha Vai, boyão Vai, boyão E ela tomou todas, me deu a noção Tô fazendo a dança na panela de progresso Ela bebe toda, até ter noção E tá fazendo a dança na panela Coloque uma mão na frente, a outra na cabecinha Gira, olha a panela de progresso Vai dar legal E vai girar, vai Quando ela bebe, ela pega a linha Na frente do porenão, ela faz a dancinha Já virou sucesso, na boca da cabecinha Tô fazendo a dança na panela E quando ela bebe, ela pega a linha Na frente do porenão, ela faz a dancinha Já virou sucesso, olha a panela de progresso Tô fazendo a dança na panela Coloque uma mão na frente Gira, gira, gira a sapatinha Vai, gira, vai, vai Bola a sapatinha 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 Kleberton Gravações O Moral da Bahia Caralho, novinha Cumpra se atenção A dança na poni Vai botar do paredão Se liga, se liga Que ela vai entrar Não me importa Entra no paredão Caralho, novinha Cumpra se atenção A dança na poni Vai tocar numa lenda Se liga, se liga que eu vou entrar É assim... Olha, coloca a mão na frente Que o bicho vai pegar Essa cobra é violenta e ela pode A cobra é violenta e ela pode Olha, coloca a mão na frente Que o bicho vai pegar Esse pele é violenta e ele pode ficar Pelo amor dele pode ficar Cobra entrando Cobra sai Cobra entrando Cobra sai Cobra entrando Cobra sai Cobra entrando Cobra sai Metruel saiu Metruel saiu Metruel na cobra A cobra sumiu A cobra sumiu Aula novinha Cobra atingindo Se liga, se liga Que ela vai entrar Cobra sai Cobra sai Aula novinha Cobra atingindo Cobra atingindo Metruel na cobra Que ela vai entrar Cobra sai Cobra atingindo Mãozinha na frente Que o bicho vai pegar Mãozinha na frente Que o bicho vai pegar O Diogo é violento Ele pode Eu sou violento, né? Coloca a mão na frente Que o bicho vai pegar Coloca a mão na frente Que o bicho vai pegar O Cordinho é violento Ele pode Cordinho é violento Ele pode ficar Cobra entrando Cobra sai Cobra sai Cobra entrando Cobra sai Cobra entrando A cobra saiu, entrou, saiu Entrou, saiu, sentou de ônibus A cobra sumiu Entrou, saiu, entrou, saiu A cobra sumiu A cobra sumiu E vai pelo batom Chama mais poucos A música e chorar Disseram vamos dar essa aqui Mais um show com a qualidade de pé, vergonha, gravações ou estourado na Bahia E as nofias tão sensacional, ao final E as nofias tão sensacional Olha que desce, desce, está sendo gostoso Subindo, gostoso, subindo, gostoso, subindo Isso aqui tá gostoso Que desce, desce, desce legal Olha a samandinha, olha a samandinha Gata, mamãe Aperta o mais um rola de janeiro O velho quando toca, é sensacional O velho quando toca, é que ele faz assim, ó E desce, 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 Gostoso! Fala, ué! Ai, gostoso! Eita, Belão! Ai, gostoso! Bom demais, Miquelso! Eita! Miquelso! Quero agradecer mais ouver nosso amigo Fofão pelo carinho. Também, nosso prefeito Elayna, aquele abraço. Baixinho também, a galera aí. Eita, bom demais, né? Está aqui, São João da Fortaleza. Que é uma terra que sempre a galera acolhe a gente com muito carinho. Isso! Mais um evento maravilhoso que a Prefeitura de Cicero Dantas. Bom demais! Faz! É mais um povoado, graças a Deus, evento bonito, evento massa. Deodato, som, moral. Eita! Também tem o Bahia. RM Gravações! Também aquele abraço de cansação. Vão mandar o que é sucesso, safada! Tira o pé do chão! Vai! 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 O que é que o bicho vai pegar? O bicho ganhado do porró, meu irmão Mais um! Ai, que delícia! Cleberco, gravador Ele vai Vida de ritmo gostoso E você vai dançar E vai mexer no acentuado A graviana já passou por fazer Então você me diga Também vou pagar Caçando em ladinho Vou botar na radinho Rebalar, separar Caçando em ladinho Vou botar na radinho Rebalar, separar Lá, 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 lá Ai, que delícia! Vamos, 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 vamos Vai, vai Isso vai pegar Essa daqui é para Olha o sobrinho! Olha o sobrinho! Pega que eu já arranho Pega que você Pega que você Pega que você Pega que você Eu não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui Que a minha passada vale para você Se você quiser, eu vou me aliançar Eu vou com a minha passada e o ler Que o zero, que o zero, que o zero Que o zero, que o zero, que o zero... I want you, I want you to... Imago Pesseira até o mais chão C долго de chão Estor City do分 Injoo! Tinha! Tinha! Tinha da billona! Vá! Uh! Tinha da luta em mão! Uh! Tinho aqui piso não, não! Bala da caralha, balança a doença Quero ver você dançar o caslo de hotel Balança a morena, balança a dor Quero ver você na atirar a ciã E vai fazer Vai pagar direito Levantar por que venda ceburguista Pois vai, parece que vai, parece que vai, parece Dia pode levar! Ça! Limpada e acrédula, é pro chão xão, chão xão! Piô, pinado! First mapea, é pro chão xão xão Sete, furés, ché do chá 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 chão chão Faz o C1 pera! Carm! Carm! Sone! Moi! annotation OK Oh! Quem veio, alança, oé, Alança! O que vem, alança? É o que vem você, solda, nos pires de azul Lascal maisá oi! É o que vem você, solda, nos pires de azul Perdoa, viu bicho-volaga! Vai bater! E vai bater, o que tem que passar a tua esquerda Vai aparecer! Vai aparecer! Opa! E desça até o chão! E desça até o chão! E desça até o chão! O vídeo no vídeo não vai trazer nada de chá Chá, 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 chá Todo mundo vai ter um chá Vinha, 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 vinha Vez o chão, vã, vez o que é do coração Jogues chora do Bahia É a bola que o bicho vai pegar Eita, faz a bola que o bicho vai pegar Eita, que tá gostoso mais daqui a pouquinho Tem breguinho pra galera, com certeza Belo Duvó, na pisadinha do sucesso Vou fazer um negocinho diferente aqui pra galera Que tá tomando uma Dá um abraço também pra dar o dato, o som moral Meu parceiro baixinho Eita, bom demais Meu parceiro, Adilson Drick Orado com o mal, aquele abraço Ela também disse serodanta, escapeiteira aí Nosso parceiro, o doutor Henrique, né? Paulo Henrique, Pedro Henrique Aquele abraço também Vamos mandar essa música aqui Eu tenho certeza que ninguém conhece Essa daqui, ó Eu tive um bom amor tão bonito Mas eu estou sozinho Daquele se mata O sabor é sabor E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Vivo no bonito lugar Mas eu estou sozinho Foi muito bom Foi muito bom E eu estou mais um ADD E vê se você fica pensando nele É, paixão É, paixão É, paixão E você fica pensando nele Para assaltar o braço Eu quero ouvir Pensa em mim Clica pra mim Clica pra mim Pra ele Não chore por ele Clica pra maldinha pra mim Se ele me derra há muito tempo Te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você ver Mais um show com a qualidade Clica em coração Hoje em dia da Bahia Acontecia a felicidade A felicidade Pra mim é Agora a saudade Pensa em mim Que nunca tomou a cara Só não pra se parecer Pra ele Só chove por ele Quanto estou com ela E aí? Mulher da família Fã, te solou com a outra Ei, professor Ela não sabe da outra Deixa aí E nem a outra Não sabe dela E assim vou levando a vida Com a duas Ela disse que me ama E a outra me ama também Ela disse que me adora E a outra me adora também E eu Que gosto da tua Eu sou de ninguém Abertão Gravações O moral de Cícero Tantas Bahia Onde anda meu amor Me dizia por favor O que está fazendo agora O que está fazendo agora Lua de Cícero Tantas Bahia Lua de Cícero Tantas Bahia E o que está fazendo agora? E o que está fazendo agora? E o que está fazendo agora? Lua de Cícero Tantas Bahia Anyways Que confused No Ok Não sabe disso Tantas Bahia Voceta! Vou fazer essa saideira aqui! Faz a saideira faz aqui. Fiat Jetta! Até a próxima se Deus quiser! Bora olá Collins! A gente vai ser mais forte, isso é miserável! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Sai do chão! RALALALALALALALALALALA! COPE, SAGILIA! COPE! 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 Eu não sou o restaurante, eu não sou o restaurante da Bahia! A CIDADE NO BRASIL 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 É a hora que o meu bicho vai pegar É a hora que o meu bicho vai pegar Direita e esquerda não vê 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 se o povo não quer ser o homem é que eu não me lembro Ele é pai honra Você 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 é pai honra Olha a galera Merida Merida, percussão Tchau, tchau, tchau Tchá, tchau, tchau Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Vale a galera Tchá, tchá